No Somme On Retour do francês ou algo parecido com isso, estamos de volta com o Festival de Verão de Salvador. Ele que chegou voando até aqui. Voando e molhado, né? Chão do avião, pega uma chuva no caminho. A turbulência, a pequena turbulência. E aí, Xande, como é que foi? Foi bom. Estar lá nesse palco do Festival de Verão. Foi bom, foi bom. Eu tô, acho que quatro anos que não passei do Festival de Verão, né? Agora mudou, agora é FV, negócio mais chique, mais bonito. Mas hoje o Salvador é uma cidade que eu acho que é a quinta vez que eu toco esse ano aqui já. Então eu tô em casa, tô em casa. Tô muito feliz aqui hoje. Quem mudou de marca também foi o Aviões, né? Esse ano foi um grande ano de renovação. Mudou a formação, você lançou o primeiro disco de estúdio em muito tempo, lançou DVD novo agora recentemente. Como é que é o saldo desse 2017 que tá chegando ao fim? Olha, se fosse ter uma nota de 0 a 10, eu diria que foi 9. Assim, a gente conseguiu tudo que a gente queria e menos de... A gente tinha um plano de alcançar tudo em um ano, conseguimos tudo em seis meses. Estamos com três busas emplacadas no Brasil inteiro, que a gente lançou. A gente, como você falou, mudamos um pouco a roupagem da banda, a imagem da banda, o som da banda. A gente ficou meio que apreensivo, saber se os fãs iriam entender. Alguns fãs reclamaram, mas os que reclamaram foram os que nos ajudaram mais, divulgaram mais. Então a gente deu uma renovada e esse ano foi um ano de vitórias. Muitas lutas, mas mais vitórias, graças a Deus. E o que faltou pra ser o 10? Eu acho que quando é o 10, eu acho que não tem graça. Eu acho que você sempre tem que querer mais. Entendi. Acho que quando você tira 10, aí se não, mas eu podia ter sido melhor. Às vezes o professor, não, vou dar 10 porque você é bonitinho, né? Então eu quero melhorar pra eu posso tirar 10 ou 11 ou 12 ou 13. E rola esse frio na barriga de fazer uma mudança como essa? De pensar na coisa toda de novo e falar, ai meu Deus, será que a gente mexe? Já tá dando certo faz tanto tempo. Ô Laurinha, não rolou um frio não, rolou um iceberg na barriga, assim. Não vou mentir, fiquei com muito medo. Porque são 15 anos, né? Foram 15 anos de história e a gente tem uma mudança muito brusca. Em menos de 6 meses a gente mudou tudo da banda. Sai a sol, fica o Xande, muda o som, muda tudo. Eu fiquei com medo, não vou mentir. Eu não tinha dúvida do meu potencial. Eu tava com medo do que os fãs iam pensar, se ia dar certo, se não ia. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ao mesmo tempo acho que dá um baita gosto quando dá certo, né? Porque você fala, yes, comprei essa briga, agora rolou. A melhor parte é essa. Exato. A melhor parte é essa. Deu certo, consegui. E Xande, acho que é um momento de renovação de toda a cena, né? Assim, vocês que... O Wesley também, que vem essa galera toda do forró, teve uma explosão no Brasil todo, um sucesso no Brasil todo. Aí agora que acho que vocês entenderam o alcance de vocês, agora estão planejando a carreira daqui pra frente, né? Acho que esse movimento dá pra perceber em vários artistas, né? Dá, dá sim. Acho que o forró, como você falou, a gente toca forró há 15 anos. Quando eu comecei a cantar forró fora do Nordeste, e pra algumas pessoas eu acho que não é nem preconceito. É por não conhecer o ritmo, o pessoal do Sul e Sudeste. Acho que o forró só se ouve no São João, ou então na época junina. E o forró é como outra qualquer música. Por isso que a gente mudou o estilo. Tá aí o Safadão, que é um artista renomado no Brasil, no mundo inteiro. E ele canta forró. Eu acho legal que ele fala que é cantor de forró. E eu comecei a cantar forró em 2001, em 2002, e a gente começou a ir pro Sul e Sudeste em 2005. Em 2007 estouramos, né? Fizemos grandes shows em São Paulo, Rio, no Sul mesmo, em Porto Alegre. Então foi aí, digamos que a gente abriu a porta, e o Safadão veio e já passou tranquilo, digamos assim. Sem querer tirar o mérito dele, que era um grande artista. Mas eu acho que como você falou, acho que o forró hoje todo mundo escuta. O Playboy escuta forró. O Porteiro escuta forró. O Taxista, a Patricinha. Todo mundo escuta forró como se fosse outra música qualquer. Como se fosse um rock, um pagode, um axé. Então acho que é isso. Acho que como você falou, o pessoal abriu a mente pra saber que o forró não se ouve só no Nordeste, se escuta no Brasil inteiro. E a gente tava com a nossa transmissão aqui ao vivo, todo mundo comentando, interagindo pelo Twitter, mandando a nossa hashtag, na hashtag Aviões no Festival. Não, Aviões no Multishow. Opa, deu essa errada. Só que a gente recebeu um comentário aqui, um tweet, que inclusive a equipe do Aviões respondeu que eu vou tentar, tá? O que significa purududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud aviões, tipo assim, pra quem não sabe antes de ser cantor eu era percussionista eu sou um músico que não consegui ser músico eu toco bateria, toco um pouco de violão e o meu instrumento de paixão é percussão então quando eu entrei no aviões, a banda era tão swingada tão boa de cantar, que eu queria fazer o som da bateria na boca então comecei a fazer isso, é um beatbox pronto, um beatbox, um beatbox do forró e quando tinha virado dos tons eu fazia e eu comecei a fazer isso e pegou então eu pergunto o que é isso então isso é a imitação da bateria na minha boca eu queria fazer um beatbox transcreveram eu não sei como é que eu consigo escrever isso eu consegui escrever direitinho eu achei, eu não consegui ler mas estava lá, a intenção ficou bom, fala um pouco dessa o Martegiano mandou, fala um pouco dessa mudança na pegada dos aviões mais swingada e tal é, nessa mudança toda que você estava falando mudou um pouco o som também total, total, a gente mudou o som muito acho que a gente tem que acompanhar o que está acontecendo no Brasil a cena eletrônica está muito forte o Alok passou por aí é um cara que é meu amigo que é o Petrilho, eu chamo ele Petrilho e a gente quis botar um pouco de eletrônico na nossa música também a gente tem duas músicas no nosso CD novo que são totalmente deseletrônicas a gente nunca fez isso geralmente a gente toca com a bateria com todo mundo junto e eu acho que a gente deu um modelo mesmo do som para dar uma renovada para você ouvir um som legal o cara escuta assim esses aviões é aviões, um som diferente com a renovada e a gente renovou não só a nossa roupagem, o nome mas também o som que eu acho que é o mais importante toda essa geração de artistas que está aqui inclusive no Festival de Verão tem essa coisa da mistura você vê o sertanejo da Marília você vê o axé da Ivete do Harmonia todos eles conversam com outros estilos musicais e nessa nova fase do aviões vocês também estão brincando muito com novos estilos também, eu acho que o sertanejo já se conversa há muito tempo a gente agora que divulgou é tanto que a primeira música que estourou no nordeste do Jorge Mateus foi Pode Chorar que é uma música minha nossa que a gente estourou em 2003 15 anos atrás 16 anos atrás e o Jorge Mateus estourou com Pode Chorar mas eu não volto para você então há muito tempo que a gente se conversa que a gente já um toma na água do outro vai ficar bebendo na frente do outro e eu acho que hoje o legal do festival é isso não tem mais estilo de música o Xando do Armandia gravou com com a Marília a Marília grava com o Nego do Borel o Nego do Borel grava com o Mário Maraís o Safadão grava com e por aí vai eu acho que o Brasil está muito eclético hoje eu acho que o Multishop a melhor coisa para mostrar isso o Multishop a propaganda dele tem uma propaganda que eu acho muito massa para que você curtir só um estilo de música porque não pode escutar todos eu acho que isso é o lance a música tem que fazer bem não importa se é forró se é reggae se é axé acho que é isso e o Brasil tem diversidade no DNA né cara se a nossa música não tiver mistura não é nossa não é nossa maravilha Xando é um prazer ter você aqui conversando com a gente que a gente se reencontre aí novamente em 2018 se Deus quiser a gente vai para o intervalo rapidinho mas daqui a pouco a gente já está de volta que tem a Anitta aqui no Festival de Verão ao vivo só no Multishop beijo tchau tchau